Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal, Sofia Andrade Nell Academy and Beauty. E se tens estado a gostar dos nossos vídeos, então subscreve se ainda não subscreveste, carrega lá naquele sininho e ao carregares lá ficas sempre notificado automaticamente quando eu publico um novo vídeo. Meninas, hoje vamos falar sobre o quê? Eu filmei toda uma manutenção aqui on job no meu salão, Sofia Andrade Nell Academy and Beauty, manutenção em acrílico Baby Boomer. Eu acho que vocês vão adorar. Espero que gostem. Temos aqui então as nossas unhas para manutenção no formato oval, a cliente quer retirar um pouquinho de tamanho e fazer um Baby Boomer e o resultado final ficará este. Unhas mais pequenas, Baby Boomer em acrílico. Mas vocês estão super curiosas para ver o passo a passo, não é? Então, bora a isso. Antes de mais, ligar aqui a nossa broca, a minha broca Maratone, acima das 20 mil rotações. Eu gosto sempre de utilizar no máximo que a broca der, porque vamos fazer pressão na unha e precisamos de compensar essa força com velocidade, ok? Vamos então pegar aqui no nosso dedo. Eu vou desbastar. Nesta altura, vou perguntando à cliente que trabalho que ela quer fazer. Neste caso, Baby Boomer. Como é Baby Boomer e nós vamos colocar tanto o branco como o cover dentro da construção, eu vou ter que desbastar um pouquinho mais do que é o costume, se for o caso de uma unha só de cor. Se fosse só cor, não desbastava tanto e aproveitava um material bom, que não tenha levantamentos, para fazer isso. Neste caso, vou tirar um pouquinho mais da espessura. As unhas também não estão com levantamentos, pelo menos para já. E vamos aproveitar, então, retirar um pouquinho da espessura. Os movimentos podem fazer laterais ou de cima para baixo. E não se esqueçam de fazer pressão e ir alterando a zona onde vocês estão a desbastar, porque senão o acrílico transporta o aquecimento para a placa da unha, ok? E não se esqueçam de fazer pressão e não se esqueçam de fazer pressão e não se esqueçam de fazer pressão. E não se esqueçam de fazer pressão e não se esqueçam de fazer pressão e não se esqueçam de fazer pressão. E não se esqueçam de fazer pressão e não se esqueçam de fazer pressão e não se esqueçam de fazer pressão. E não se esqueçam de fazer pressão 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 e não se esqueçam de fazer pressão. Vou então com a lima de gramagem mais grossa, mas pode utilizar nesta fase uma lima de gramagem um pouco mais fina. Vamos remover o brilho da unha natural que está exposta, que vem aquele bocadinho de unha à mostra do período da manutenção, e vamos apenas deixar poroso o produto que vem antigo, neste caso acrílico na mesma. Quanto à forma da unha, não precisamos estar a perder muito tempo para com isso, porque vamos colocar produto por cima e vamos, no fundo, tirar um pouco a forma da unha. Então não percam muito tempo. Há muitas meninas que perdem tempo, durante este passo, deixar a unha bem lisinha. Neste caso, eu tenho que a deixar um pouco mais lisa, claro, mas não devo perder demasiado tempo a deixá-la perfeita, porque nós vamos aplicar produto por cima. Ok, colegas? Então, tirar o brilho da unha natural e deixar o produto poroso. Então, tirar o brilho da unha natural e deixar o brilho da unha natural. Com a ponteira diamantada, vou então colocar uma rotação do máximo de 5.000 rotações, eu coloco as 5.000, e vamos fazer aqui a esfoliação da cutícula, arredondá-la, e retirar um pouquinho daquelas pelinhas que estão mesmo pegadas à placa da unha em excesso, e que por vezes podem provocar levantamentos, por vezes quase sempre. Esta parte nós temos que ter muita, muita atenção, mas também não devemos perder demasiado tempo, nem devemos colocar muita força, nem pressionar na placa da unha. Vocês devem pressionar contra a cutícula, porque senão vão criar marcas na placa da unha que podem ficar a longo prazo de forma permanente. Muita atenção, a saúde da unha em primeiro lugar sempre, meninas! Vamos desidratar então a unha natural que está à mostra e o produto antigo, aplicando o desidratante, e de seguida, após o desidratante secar, que é instantâneo, vou colocar o primer, eu utilizo sem ácido, mas se utilizarem com ácido, tudo bem. E vamos aplicar só mesmo na zona da unha natural, porque se colocarem em cima do produto pode-vos fazer o efeito inverso. Nós precisamos da porosidade do material que vem antigo, meninas! Vou buscar então o acrílico cover pink e o meu monómer, ou seja, o polímero e o monómero, e vamos então criar uma base fininha, vou aplicar uma bolinha pequena, camada esticadinha e um pouco mais líquida, de forma a cobrir a unha que nós já tivemos a preparar, e matificar a unha, para que ela fique com aquela porosidade e suavidade suficientes, para nós fazermos o trabalho do baby boomer. Aqui coloco bem junto à cutícula, e esta será a única camada de acrílico que vai junto da cutícula. As outras camadas já nenhuma vai porque não é necessário. Principalmente em trabalho de acrílico, em todos os materiais, mas aqui principalmente em acrílico. Não devemos deixar excesso de produto junto às cutículas, meninas! Porque o acrílico fica muito mais duro, e é uma zona que não devemos insistir demasiado com a lima, para depois baixar o produto que estiver a mais. Então aqui, camada fina, pincel depois da bolinha, pressionar e esticar. Tem que ir aliando estes dois movimentos, pressionar, pressionar e esticar o produto. Pincel quase deitado. Nesta fase eu já apliquei nas duas mãos o cover, vou agora buscar o branco, o polímero branco de acrílico. E o tempo de secagem, vocês já sabem que o cover está bem sequinho quando terminamos a outra mão. E voltamos a esta, ele está com o tempo de secagem ideal, meninas! Não se preocupem, é segurança! E aqui vou colocar no primeiro terço da unha, ali mesmo bem, bem na pontinha. Vou ajeitar, pressionar um pouquinho, e depois do meio do acrílico branco para trás, eu vou esticar. Eu não vou esticar, não vou esbater o acrílico desde a ponta onde ele foi colocado. Nós precisamos que o pigmento fique mais forte ali na ponta. Então eu vou só esticar, ou esbater, do centro do branco, mais ou menos do centro, ou de onde ele termina, para trás, para que ele fique esbatido. E este esbatido do branco, meninas, só pode apanhar no máximo dois terços da unha, porque senão fica demasiado branco esbatido na unha. E o que é que vai fazer? Ao invés de fazer um efeito elegante, de criar uma elegância na unha, vai parecer que a unha é muito larga. E vocês não vão querer este efeito, porque isto, baby boomer, é uma técnica que fica bastante elegante na unha. E é isso que nós queremos obter. Então, esbater, pincel quase deitado, e vamos esbater no máximo até dois terços da unha. E é isso que nós queremos obter. Querem ver mais fácil? Agora em câmara lenta, esbater, ir limpando o pincel entre utilizações, e mais ou menos do meio do branco, esbater, esbater, entre alguns destes movimentos, devemos limpar o pincel de um lado e de outro com muita suavidade, e continuar a esbater, meninas. Acrílico cover pink, novamente, para colocarmos, de forma a que ele seja esbatido para cima do branco. E onde é que vocês colocam a bolinha, meninas? Não coloquem junto à cutícula, um pouco mais para a frente, porque junto à cutícula já levámos o produto necessário. Vamos colocar ali, bem junto à terminação do branco já esbatido. E vamos esbater o cover para cima do branco. E não devem deixar que o cover tape mais de metade do branco, porque senão vocês não vão ficar com uma junção, e a quantidade de branco para com o cover deve ser uma quantidade uniforme. Não devem ter muito pouco branco e muito cover, deve ser bem doseado. De forma a que fique metade-metade, ou dois terços, mas não deve cobrir o branco todo, porque senão, para que o trabalho que tivemos anteriormente com o branco, colegas? Então vamos lá colocar a bolinha, esbater com o pincel mais deitado, ao mesmo tempo estamos ali a acentuar um pouquinho o nosso apex, e vamos esbater para cima do branco. Aqui, esta função será, nós criarmos um degradê perfeito, e uma união entre o cover e o branco. e uma união entre o branco. Após termos feito este processo do cover em ambas as mãos, tenho tempo de secagem suficiente, agora para voltar esta mão, e fazer a cobertura desta junção do cover com o branco, com o clear, o acrílico transparente. A função do clear qual é? Cobrir a união do cover com o branco, e todo o branco até à ponta. Não precisam novamente de colocar, tal como o cover anteriormente, não precisam de colocar junto à cutícula. Vocês querem cobrir a união do cover com o branco, e até à ponta da unha, cobrindo também todo o branco. Por isso é que nós, desde raiz, temos que fazer tudo com camadas mais finas, para termos margem suficiente, depois, quando formos a limar no final, não chegarmos ao branco, não retirarmos o branco, não retirarmos cover, então, trabalhar em camadas finas. E nesta fase, não precisam de colocar também muito transparente, porque a unha já vai estar bem resistente com as camadas que colocámos do branco e do cover. Aqui, a função é mesmo cobrir a união do cover com o branco. Se ainda não tiveram o vosso apex e zona de stress reforçados, fazê-lo. Eu aqui não preciso fazer muito porque as unhas são pequenas, é um oval pequeno, e cobrirem também o branco para depois, quando lima, ele não fique desgastado. Então, vamos lá, em todas as unhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos à limagem. Então, lima 120 ou 100, no caso, a minha marca só tem 120, mas, se tiver ainda gramagem mais grossa, 100, ótimo. Aqui, vamos então começar pela forma. Eu gosto sempre de começar pela forma exterior da unha, neste caso, será um formato mais arredondado, mais ovalizado, e peguem a lima de forma eficiente. Ou seja, vocês fazerem força onde realmente estão a limar. e se vocês perderam um pouquinho mais de tempo, e não têm que perder demasiado tempo, claro, mas, se deixaram ali o produto bem lisinho e mais uniforme, então, esta fase deve ser só um acabamento. Não têm que pensar que ainda falta a parte da limagem, ainda vou estar imenso tempo a limar, não. Não é isso que nós queremos com nenhum dos produtos, nem acrílico, nem gel, nada. Então, nesta fase, limar o formato, retirar o excesso, dar a forma da unha, acentuar o apex, garantir a zona de estresse, e deixar o formato perfeito. Para aperfeiçoar ainda mais ali a zona, junto à cutícula, algum pouquinho de produto que esteja ali mais irregular, eu gosto sempre de utilizar novamente a minha ponteira diamantada, vou colocar no máximo até 5 mil rotações, porque vou tocar na cutícula, e então, não devem ultrapassar esta rotação, meninas. E vou arredondar, calibrar novamente a cutícula, porque mesmo que nós tenhamos tocado com a lima, ela pode descalibrar, pode ficar ali um pouquinho mais torta, e assim garantimos que ela fica bem direitinha. Após este processo, meninas, nunca se esqueçam de virar a mão para vocês, porque esta é a visão que a cliente tem, a cliente olha de cima, para baixo, para as unhas, e nós temos que ter também essa visão, que é ter as unhas de frente a frente viradas para nós, porque da outra forma que nós estamos maioritariamente a trabalhar, não conseguimos ver às vezes se tiver uma unha torta ou não, então, utilizem sempre as duas visões, para garantir que o trabalho fica muito perfeitinho. Retirar bem o pó, esta parte é opcional, se for uma cliente que tenha tendência a levantamentos, ou se for uma cliente nova com vocês, não sabem se tem tendência a levantamentos, o que podem fazer é colocar um pouco de primer, ali na linha, bem junto da cutícula, para evitar que o brilho, que inevitavelmente muitas vezes ultrapassa o produto que nós colocamos, porque é mais fluido, evitar que o brilho às vezes venha ali com um fiozinho instalado de levantamento, ou mesmo o próprio produto, principalmente quando não conhecemos a unha, colegas. Quanto ao finalizante, é opcional, eu aqui vou utilizar dois, um com microglitters, que é o Opal Top, e o Glide Top Coat. São finalizantes sem goma, mas vocês podem utilizar com goma, com brilhos, leitosos, o que vocês quiserem. Quanto ao catalisação, vamos levar, então, ao forno, os 60 segundos em LED, e 120 segundos em UV. Não se esqueçam de selar sempre as unhas em frente, ou nas laterais, se for o caso, o formato de ter as laterais. e 12 segundos em 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 E 13 segundos em E 12 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 segundos em 1 segundos em E 12 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 Após catalisar, coloco o meu óleo de cutículas, este é uma fragrância de coco. Só na cutícula, meninas, o finalizante não precisa de ser hidratado, além de que qualquer produto gorduroso, óleo ou creme pode comprometer o seu brilho, porque ele ainda vem com aquecimento do forno, ainda não está bem vidrado e não vai repelir tudo o que lá caia em cima, ok? Temos então aqui as nossas unhinhas ovais finalizadas, eu espero que vocês tenham gostado, eu amo fazer baby boomer. Muito obrigada a quem esteve aí desse lado, até ao próximo vídeo, colegas, bons trabalhos!